Diz aí ó, tá vendo a Maria? Gente, esse vinto é maravilhoso, né? Diz aí. Muito, muito bom. Vamos lá meninas, dar uma volta na lanchinha? Vamos. A Maria já passou um protetor solar ali no rosto dela, a Fabiane também. Agora a gente vai entrar na lanchinha, o Davi vai mostrar. Eu vou editar o proizão, segura isso aqui. Consegue entrar na casa? Sim. Ó pessoal, agora a gente vai entrar na lancha. Será que tá quente? Tá um pouco. Preparadas meninas? Sim. Dá pra ir pra ir? Ó, que maravilha, gente. A água daqui é preta, né? É, muito boa. Tá escura. Tô amando, tô amando. Meu Deus, que lindo. Ó, e tem outras casinhas pra lá, né? Sim. Ali tem um barco gigante, gente, parecido com o nosso, ó. Olha aqui, ó. Olha a casa. Uuuuuh, que linda. Gente, é muito linda aqui, né? É, linda demais. Tem uma igreja ali, ó. Tô vendo. Esse lago aqui é muito bonita. Tô encantada, né, Fabiane? Tá gostando? Tô amando, gente. Tá gostando, Maria? Muito, demais. Nunca tinha vindo aqui, a experiência tá sendo maravilhosa. É um lugar mais lindo do que o outro, né? Nossa, velho. Quero morar aqui. Ó os meninos dirigindo lá atrás. Deu uma casinha lá também, ó. Maria? Tô aproveitando esse passeio, de milhões. Milhões. Vindo lá atrás. Top, 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 gente. Muito gostoso. Tá branco ainda. Saiu. 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 Não tem dor. Braca. Olha essa mini casinha, gente. Que linda. Que linda. Quem moraria num lugar assim, hein? Olha, gente, essas árvores na água. Que linda. Que linda. Maria? Oi, gente. Vamos fazer a capa aqui, gente? Vamos. Depois eu printo. Fazer a capa. Ele vai dirigindo em pé, pilotando aí. A parte aqui é mais, né? Tem que ter mais cuidado, porque das árvores. Nossa, cheia de coração. Olha, gente, entrando aqui, ó. Na parte mais fechada. Com mais árvores, né, Fabi? Com mais árvores. Sabe, isso lembra lá dentro? Quando a gente entra pra pescar, sabe? Lembra, é verdade. Parece muito, né? Ai, ai. Como eu amo morar aqui, gente, nessa região. Tão rica de natureza. Tão linda. Beleza. Encantada mesmo. Se abaixando aqui, ó. É. Pra não ficar com óculos pra trás. A Maria também, que é daqui, tá encantada. Encantada. Eu nunca tinha vindo aqui, gente. Na Jamuri. Primeira vez que eu venho. Ah, já mori. Passar pra lá? Não, certo. É bom pra pôr a malhadeira, né? É. É bom vídeo de rabetinha. De estar numa pequena que dá pra entrar aqui no Igapó. Vocês pescam pra essa parte aqui também? Não, não. Aqui só é parte de banho, só. Ah, tá. Só pra banhar mesmo, né? A gente vai dar o retorno aqui, pessoal, agora. Essa parte aqui, onde nós viemos, quando tá seco, é muito lindo. É a parte que o pessoal vem pra cá banhar, final de semana. Só que agora a água ainda tá muito cheia. Aí, a gente vai ver se a gente consegue ir mais lá dentro. Tem uma parte que ainda dá de tomar banho, tá? Ah, vamos lá, então. Vamos ver se consegue chegar lá. Vamos lá. Nossa, é meio que seca, então. Seca e seca, vira tudo terra, então, depois, né? Terra, e fica só um reacto aí. Viu, comandante? Pessoal, agora a gente vai entrar numa parte mais estreita aqui, né, meninas? Sim. Eles vão tentar levar a nós mais próxima ali. Uma parte que eles... Vem tentar tomar banho, né? Sim. E pescar. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Olha o galho, Davi, vai ter um galho. que você se abaixa. Tchau. É. Tem um touca aqui na frente, gente. Cuidado, tá? Um âmugo, sei lá. Bem... Não passa, né? Não passa, né? Não passa, né? Por ali, eu acho que passa, gente. Cuidado, Davi. Cuidado que passa. Davi. Cuidado com esse galho aqui, ó. Vai conseguir não, né? É, se não conseguir a gente volta, não tem problema não. Não tem problema não. Nossa, só a paisagem que a gente passou ali, pegou esse vento na cara, já foi tudo. Ele é bom, né? Sim, ele é bom ali no guidom. Não vai, né? Não, estou agora voltando. Está tudo bem, gente, não tem problema. A gente comida de vir na seca. Olha o dedo, olha o dedo. Aqui no período de outubro, não tem de outubro de cá. Período de outubro, é? Lá também é a mesma coisa, o caminho do roçado dela. A época é cheia, eles vão de barco, o tráfego é bom a pé. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, pessoal. Estamos aqui aproveitando um pouco da paisagem, da natureza da comunidade do... Como é o nome? Eu esqueci agora. A Jamorim. A Jamorim, gente, o município de Santarém. Comunidade linda, paradisica, cheia de coisa linda. Sim, cantadora. Cantadora. Tem produção, na verdade, né? Produção de conteúdo e tal. Sim. O Joelkson lá atrás, que mora aqui na comunidade, que nos dá todo o apoio toda vez que a gente vem pra cá. Comandante... Lennon. Comandante Lennon, olha só. Isso aqui dá pra receber muito turista, já sabe. Joelkson. Verdade. Lennon, comandante. Sim. A gente já tá profetizando isso aqui. Amém. Amém. Esse aqui é o... Tá vendo? Aê. Aê. E esse aqui é o Johnny. O Johnny tá... O Johnny é o nosso... Navegação. 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 Olha aí, ó. Isso aqui é duro, viu? Aqueles âmugo, né? Que a gente fala. Não sei se eles falam assim aqui. Hã? Âmugo, quando o pau é muito... Aquele que passa anos e anos e ele não perde a durabilidade dele. Âmugo, a gente fala. É? Lá. Ele é um pau... É um pau mesmo. É uma madeira muito resistente. Davi? Dá uma pausada aí pra gente melhorar o isso. É que tinha baixa. Isso tá ótimo, hein? É... A Maria arrumou no biquíni da Fabiane aí, que parece que tava muito apertada da Fabiane. Melhorou? Melhorou agora. Ficou bom. Ficou bom. Ele rouba o nosso peixe. Ele rouba o nosso peixe. Ele rouba o nosso peixe. Rasga o nosso molhado. Meninas, agora a gente tá voltando, né? Sim, estamos voltando porque a gente não conseguiu entrar porque tava muito fechado, hein? É. Mas tá lindo, gente. Só um fato a gente conseguiu entrar até lá. A gente conseguiu, é... Já foi muito bom, né? Nossa, maravilhoso. Você quer água? Se ele quer, ela quer. Se ele quer, ela quer. Eu caí um pouco na água agora, pessoal. É um mergulho, né Fabiane? Vai lá, Fabiane. Vai lá, Fabiane. Vai lá. Vai, Maria. Vai lá. Vai, Maria. Maria também vai. Pula, Maria. Olha o outro. Vai no buraco. Vai molhar o Mickey. Ai, meu irmão, que é mais alto porque você tá falando um pouquinho da luz, pra ficar falando a luz, entendeu? Não tem como. Vira aqui, ó. Fica pra trás. Não, vou molhar o microfone no bolso aqui. Então deixa lá. Calma aí. Eu vou vir pra cá, ó. Vocês vêm mais pra cá, ó. Ai, que gostoso da água, gente. Tá muito gostoso. Tá nadando de óculos. Olha a temperatura da água. A temperatura tá morna da água agora. Tá bem morna mesmo. Tá bem morna, né? É. Morna pra quente, tá? É isso, gente. Cuidado com o microfone. Fabiane nadando de óculos. Tá sendo massa na nadar de óculos. Nunca nadei de óculos. Vou comprar um de natação pra vocês e você vai ver aqui, top. Vai enxergar tudo lá. Pra vocês duas. Vem pra cá, vem pra cá, Marissa. Vamos até mais um pouquinho, ó. Ai, ó, tá uma delícia. Gente do céu, tá muito legal aqui. Tá muito gostoso. Tá muito gostoso essa água. E água é muito boa. O dia inteiro aqui, tudo na água. É. Ó, se a gente podia vir aqui assar um peixe aqui, ó. Ah. Trazer um cooler. Piracaia. Chama piracaia aqui no Pará, né? Sim, uma piracaia. Fazer uma piracaia. Dá até pra acampar aqui, sabe? Sim, sim. Montar o acampamento. É piracaia também? O acampamento? Piracaia é quando a pessoa assa o peixe na praia. Ah, entendi. Na borda. Ai, só. Coloca ali, ó. Eu tô, eu tô a brincar. Ah, meu cabelo. Será que é a cara dela? Será que é a cara dela? Será que é a cara dela dela? É bom, tem um caramelo ali, ó. Cachorro. Dá um jeito de ver, né? Cachorro caramelo. Pois é, né? Ele tá ali olhando. Vem que vai vir com nós. Eu vou pegar ele lá. Posso? Não, deixa ele lá. O negócio é um pescado. É. Ele é bravo, será? Tem uma casa ali, ó. Deve ser da casa ali. Ah, é verdade. Ah, gente. Podemos dar uma... Deixa eu dar uma volta aqui. Olha, o microfone, Davi. Tá quase molhando aí, ó. Vai pra lá. Eu tomo nada de óculos. Quero nadar com o óculos. Ai, que gostoso, né? Não, defende. Ei, o legal... O legal é que dá pra ver tudo isso aí no fundo. Entendeu? Com óculos, mas... Mais ainda. É. Com óculos, fica melhor. De natação. Ai, afunda. Tu não sabe? Mesmo? Não sei. Ah, tu não sabe nadar não, Maria? Eu acho, né? Ui, tá aqui, ó. Maria, tu sabe nadar. Não, nadar logo assim, no fundão, não. Não? Bora lá. Como é? Bora lá. Sai. Quando tu sai da pátria que tu não consegue alcançar, talvez se perfeita, né? Calma aí que eu vou pôr o mito aqui. Tá bom. verdade. O que você viu? É? Ele é um sonho muito mais difícil. Tudo bem? É. Uma vez. Ela está gostando agora. Vamos falar agora agora. A gente vai me fazer agora. Tô com uma biqueira vindo. Viu bitterzinha vindo? Viu bitterzinha vindo. Vamos fazer uma capa. Vamos pegar uma capa. Viu bitterzinha vindo. Viu bitterzinha vindo. Você tirou do bolso, Davi? Tirei, está na pochete aqui. Não é o cachorro que está comendo o microfone não, né? Chega até aí o Davi. Chega até aí o Davi. Ih, filha da mãe. Eu fui mostrar o cachorrinho. Ah, estou. Está parecendo aquelas... aquelas curupilas da água. Vem cá, bota. É isso aí. Que história! Ai, Deus, curupilas da água, é bom. Agora, curupilas da água. Vamos, vamos. Por que você vai pular ainda? Caramba, sacanela. Vamos voltar agora para a comunidade. Vamos voltar agora para a comunidade. Agora eu vou ficar feio. Vamos voltar agora. Vamos voltar agora. Eu tenho um negócio aqui. Eu tenho um negócio aqui. Eu tenho um negócio aqui. que a gente se encontra na pista. Para o quê? Porque senão não vai chegar. Nós vamos ficar adiçando para o outro. Não, tranquilo. Vamos lá dentro. E esse carro aí, meu, ele está meio sem freio daí. Está meio pronto, né? Aqui tem mais pedras, ó. Sim, vou dar um pulei. Aqui de frente para a casa do seu joio e da dona Marcelene. Chegamos aqui de novo. Olha lá as meninas. Ela está com o cabelo todo molhado. Gente, vocês precisam. Vocês estão perdendo que é bom. É isso mesmo. No momento em 2, 7, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7. Olha, pessoal, a dona Macilene aqui já está arrumando a mesa, colocou já umas coisas aqui para a gente almoçar. Estão finalizando ali na cozinha, tem arroz aqui nessa forma, aqui é surubim frito, né? Limãozinho ali com sal. O que tem aqui? Aqui também é surubim cozido, né? Caldeirada aí. São os pratos com a folha, então vamos aguardando eles para almoçar aqui. Capricharam, viu? Muito linda a mesa, bem sortida. Esse cheirinho já está me dando um... está de comer. Vem a farinha ali, que não pode faltar, né? Nossas mesas. Isso aqui é um suco, é? Isso. De quê? Sucu de cupuaçu. Olha, de cupuaçu top. Só dá mais uma capiradinha nesse caldo ali. Tá, esse daí é de surubim, né, que eu falei? É, é de surubim, é um calço. Tá certo. O que mais, dona Macilene? Isso aí é uma... Uma maionese caseira. Que top, né? Com batata e cenoura. Isso, uma maionese caseira. Que delícia. Parabéns, vocês capricharam nesse almoço. Está muito delicioso aqui, pelo que eu estou vendo. Essa aí, ó. Essa aí derrubou. Derrubou. Essa é da nossa gente. Ah, é? Mato Guarda, essa? Essa aí, né? Essa é de Mato Guarda. Porra isso daí. Tem que tirar. Ó, pessoal. A dona Macilene aqui está finalizando o almoço. Já colocaram algumas coisas aqui na mesa para a gente já almoçar. Isso aqui é arroz, nessa bandeja. Aqui é surubim frito. Ali tem uma maionese top de batata e cenoura. Tem as farinhas ali. Aqui tem o suquinho de cupuaçu também, que eles já prepararam. Capricharam no almoço, viu? Tá muito recheada essa mesa. Graças a Deus. E muito delicioso. Então, vamos só aguardar para comer todo mundo junto. O pessoal está chegando um barquinho. Vem conduzindo os alunos também das comunidades próximas aqui, ó. Legal. Legal. Obrigado. Olha a cachorrinha Malu, que linda! Bem animadinha. Esse daqui é o cachorro, né? Será que é o pai dele? Sabiá? Sabiá é o pai dele? Dela? Alô? Cachorra também? Ah, tá. Capricharam aqui no almoço, gente, que estão colocando aqui na mesa. Que mesa linda, recheada de coisas boas, graças a Deus. Olha aí, surubim frito, arroz, surubim cozido com ovo, que delícia. Salada de maionese aqui, batata e cenoura, suco de cupuaçu também que eles prepararam. É uma porca, é um porco, é uma porca, né? É um porco. Ele tem nome? É de vocês? Olha aí, que lindo. Olha aí o que veio aí ainda, ó. O que é isso aí, assado? Olha que linda, gente. Tá filmando ainda? Aqui é o banana. Esse aqui é o quê? Tangerina. Olha aqui, gente. Lindo. Assado. Primatã, assado de porno. Primatã com cebola. É pimentão esse vermelho, é? Ou é pimenta mesmo? Pimentão, né? Esse foi assado no forno. Isso aqui é o quê? É molho, é? É molho de pimenta. Molho de pimenta deve ser bem picante, assim. Acorre dez vezes que eu mostro a mesa. Tá muito gostoso, velho. Pensam na caldeirada gostosa de surubim, hein? Parabéns, dona Marcelene, dona Mette. Tá muito gostoso. Podem se sentar junto com nós, vocês, para comer. E esse aqui é de graviola. Olha, aqui tem suco de graviola, gente. E aqui é cupuaçu, ó. Essa outra garrafa. Tá, tudo natural, né? Obrigada. E esse suco aí, o que é suco? Graviola, esse aí. Esse aqui é o meu. Graviola, é? Acerola? Acerola. Quem preparou os pratos aqui, junto com a dona Marcelene. E que a gente vai só fazer um sacrifício, né, gente? De comer. Ficou até calada agora, gente. Sente aqui, dona Mette. Eu não consigo nem falar, gente. Estressar o... O quão gostoso está, né? Você está aqui. Oi? Obrigado. Pode chantar, tá aqui. Vou pegar só um pedaço. Quero provar um pouquinho de cada, gente. Não sei se a minha barriga vai caber. Vou começar pelo convívio. Eu sou... Tenho um estômago de um pequeno. Não, pode não. Cadê a dona Marcelene? Imagina, vocês têm que sentar junto com nós. Obrigada. Obrigada, viu? Meu filho me dá um prato. Essa daqui é muito picante, esse molho? Não, eu acho que não. Não, eu acho que não. Eu tô comendo. Tá gostosa, viu? É a farinha que só tá falando, né? Combinando com o peixe. Ai, não pode comer, né? É que é rimoso. Cara, eu gosto muito. 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 Muito bom. Mas só que o que eu gosto pra complementar, não dá pra gravar. É o único que tá com a farinha lá, mas não coloca o copinho aqui pra mim. Jones, você pode pôr um pouco de suco pra mim, por gentileza? A mesa não é pequena, Jones. Da próxima, quem sabe, já não tem uma maior. Tá bom. Esse papo aqui, já vem? Não, não. Davi, quer vir? Obrigada, muito obrigada. Muito bem. Suquinho totalmente natural aqui, gente. Muito gostoso com gelinho. Vocês estão mimando nós muito mal, viu? Assim, nós não vamos querer sair daqui, não. Suas delícias. Por isso que o turismo aqui quer vir todo o tempo aqui. Agora eu entendo. E aí, gente, eu vou fazer uma piracá de batalha. Pode? Pode? Pode. Pode. Não, não tem que reclamar de nada. Tá tudo maravilhoso. Sério mesmo. Não tem restaurante que barra isso aqui. Uma coisa é certa, tá? Foi feita de coração mesmo. Boa, bacana. Obrigado. Muito obrigada, Davi. Tudo que é feito com o almoço é gostoso, né? Comida aqui, então. Você vai com um pedaço menor? Você quer que eu corte com o senhor, que eu tô mais próximo? Gente, estamos indo embora da comunidade da dona Marcelene. Como é o nome aqui que eu já esqueci de novo? A Jamuri. A Jamuri, comunidade linda. Fomos bem recepcionados. Tivemos um almoço maravilhoso. Olha aqui, ó. O Joelso. O Joelso, esse aqui é um... Que linda, né? A gente entrou que fica mais forte. Ó, nós não tivemos tempo de... A gente pediu pra tirar a cara dentro, só que não vai dar. Mostrar a comunidade, gente, porque nós viemos... Meio na pressa que tem outras programações, mas a próxima vez a gente... Mostra melhor. A gente focou mais ali na casa do seu Jó mesmo. A próxima estádia, né? É, o problema é a volta, senão... E aí, Fabiane, o que tu achou de hoje? Ah, eu amei. Não tenho nem palavras pra descrever esse dia maravilhoso que foi. Todos esses dias que a gente tem vindo. Está aproveitando muito, gente. É isso mesmo. Só agradecer a Deus mesmo. Só agradecer a Deus. Olha lá, o rio vai ficando, pra trás. Vista maravilhosa. A igreja. A igreja, a gente vai passar pela igreja. Na igreja que eu não pude vir me mostrar pertinho. Vou mostrar aqui mesmo dentro do carro. Um boi aí. Olha aí, gente. Que gigante. Gigante. E ainda também. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.